Conheça 4 amigos da beleza, porém inimigos da gestação, ou seja, proibidos em qualquer idade gestacional. 1. Formol. Não dá pra fazer aquela progressiva básica, hein gente? 2. Cânfora. Isso mesmo, drenagem linfática pra dar aquela enxugada com óleos e cremes canforados, proibido. 3. Amônia. Muito presente em tinturas de cabelo e descolorante de pelos. 4. Chumbo. Alguns batons, esmaltes e até bases fortalecedoras. Gestante é linda de qualquer forma, mas a gente adora os produtinhos de beleza, né? Então já compartilha com as suas amigas que estão grávidas e tem todas essas dúvidas básicas de cosmiatria na gestação.